Fica muito mais bonito quando sorrir. Em breve deve poder voltar a cavalgar. Tudo o que espero. E se quiser companhia, apreciaria muito. Alívia, soube que está aceitando a corte do meu médico e amigo Mariano. Faço muito gosto. É, ele é realmente muito simpático. Temos nos visto, sim. O amor. O amor é o sentimento mais primitivo, avassalador. E ao mesmo tempo mais sublime, capaz de tudo. De vencer obstáculos, de suportar qualquer sofrimento. Foi o amor que me fez andar novamente. E a medicina, não é? Não vamos tirar o mérito do meu amigo. Devo demais a ele para isso. Eu vou dar uma passadinha na cozinha? Na cozinha? Não se preocupe que não vou acabar com os mantimentos da família. Apenas quero ver a Rosália, que foi muito cuidadosa comigo. Está bem. Até logo. Até logo. Com licença, Sr. Belato. Sim. Com licença. O seu carro já está pronto, Sr. Zinho. Obrigado, Cristóvão. Vai sair? Quero comemorar esse dia especial fazendo uma visita. Sabe a quem? Mas, por favor, não comente com ninguém. Como sempre. Ainda estamos nos vendo escondidos. Mas eu tenho muita esperança de que será por pouco tempo. Até. É um bom lugar para o almoço. Perfeito, espaçoso. E principalmente neutro, já que aqui vai ser escolhido o presidente da associação. Exatamente o que eu pensei. Não acham tosco demais? Isso é fácil de se remediar. Flores, belas toalhas, boa louça. O senhor não vai reconhecer a estalagem, Padrinho. Então eu mesma posso cuidar disso. Mas seria adorável? Poderia se armar na entrada uma barraca, como nas feiras beneficentes. Quem puder faz doações a serem vendidas para formar um fundo para a nova associação. Perfeito. Eu quero ser o primeiro a contribuir. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. É um belo relógio antigo. E lindo. Vai estimular os outros a fazerem boas doações. Eu não posso doar nada. A igreja já é tão pobre. Seu apoio já é suficiente, Padrão Lindo. E com o fortalecimento da associação, a igreja certamente será beneficiada. É uma boa paroquiana. Deus a ouça. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Outra região. Patrão. Há lugares mais discretos por encontro do que em plena luz do dia na vila. Todos devem continuar pensando que foi despedido. Que estamos rompidos. Nunca mais procure falar comigo em público. Continue frequentando a vila. Faça todos saberem que procuro emprego na região. Mas ninguém deve saber que continua sendo meu empregado, hein? Vai. Mas... Cale-se! Volto assim que puder. Tenho certeza de que será uma festa muito bonita. Baronesa? Você pode ter dito a verdade, sim, Inácio. Estou certo que não. Está aplicando algum golpe. Tenho certeza que se casou para isso. Às vezes, Trajano, chega a pensar... que tudo pode ter sido deliberado. Se aproximou do meu pai, amando... Amando de quem, Inácio? Veja, Trajano, veja. Ali adiante. Não foi isso. Realmente. Minha intuição estava certa. Está de conlui com o Engino Ventura. Caralho. E aí... A partir de lá. symbole, Dr. E aí... A partir de lá.